E o Luiz tem essa situação do não contato físico, do meio que se esquivar. E como eu já te disse, meu pai, minha mãe, eu, meus irmãos, a gente é muito amoroso um com o outro. E tem essa história do beijar, do abraçar e tal. E ele era assim, ele me afastava, eu agarrava, ele beijava. Não, eu quero, você vai aprender a beijar. Não é pra fazer isso, gente, que alguns têm. Mas eu quis estar mais próximo do meu filho assim. Então, tanto que às vezes ele tem alguma alteração na escola, como teve essa semana, ele meio que se desorganizou. As pessoas falam assim, ah, ele teve uma crise, não teve crise, ele se desorganizou. Costumam falar assim. E aí a mãe dele pediu que eu fosse buscar, eu fui buscar. E aí ficou em casa, cara, ficou tranquilo, eu, ele, a irmã, saímos, ele foi trabalhar comigo. Fomos pra minha secretaria e tal, não sei o quê. Aí cheguei em casa, fui deixar ele com a mãe. Aí a Daniela assim, o que ele tinha? Eu falei, saudade. Era saudade, porque teve o feriado e aí ele não veio ficar conosco, né? Porque ele vai pra lá, dorme, vai pra escola e na hora do almoço eu pego ele, ele passa a tarde comigo e a noite eu levo ele pra dormir. E aí teve o feriado e ele não veio pra cá. E aí como é que na cabeça do autista ele entrou, eu falei, poxa, eu não vi meu pai e minha irmã. Então ele se desorganizou, entendeu? E aí foi o que eu expliquei pra ela, eu falei assim, mas essa era a saudade, entendeu? Sem muito drama, sem muita, sabe? E era isso. E no dia seguinte ele foi pra escola, ele ficou super bem. E hoje ele tá aqui, você vê, ele tá tranquilo, tá de boa. E aí E aí E aí